E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver um replay que promete, estou sentindo que esse promete, porque esse eu já sei o que eu vou dar de dica, é só para melhorar. Mas a gente está vendo aqui o replay do The Linux Lit, que é exatamente esse que falou, acho que estamos fodidos, o que acontece, parece que estão em 5 pessoas, não sei se são 5 amigos, mas é um grupo de 5 fechado e o outro não, ele é o Taçadar, mesmo sendo um grupo fechado a gente vai focar nele, no que ele podia falar, só que depois eu gostaria que você, Linux Lit, me falasse se você estava em programa de voz, se vocês não estavam, como é que era a comunicação para poder te ajudar um pouco mais. Ok? Então a gente já tem aqui, Taçadar, Moradinhas, Modan, Jaina e Tracer e Lili, Morales, Diablo, Illidan e Derraca. Inicialmente, como eu estou falando de suporte, eu já vou dar algumas dicas, Taçadar, primeiro, a gente vai ter quantos alvos? Um principal, e um que rotaciona porque a Tracer adora ir para frente e causar, mas basicamente o Shield é no Moradinha e a gente vai ver. E eles vão ter duas iniciações, ou desculpa, três iniciações fortes com o Derraca. Então, olhando direitinho o Taçadar. Então vamos para o replay. Eu vou sair a câmera, tchau. 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 Obrigado. 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 Tudo bem. Acontece. Mas olha a Jânia. Eu sempre falo para vocês dos creeps. Que creep dá dano. Não pode esquecer. Olha aqui a Jânia. Ela vai para frente. Parou. Nesse momento. O que você fez Linux? Você deu shield na tracer. E por que? Pode ter vários motivos. Tracer vai para frente. A tracer vai apanhar de creep. Mas o que acontece? Morreu. O shield morreu. E a Jânia que vai apanhar. Está ali. Olha o quanto ela está apanhando. Foco aqui. E depois que ela acabou de apanhar. Deu shield. Isso é um dos grandes problemas de taçador. É que depois que você joga muito tempo com ele. Você aprende a não fazer. Por que? Se a pessoa está com pouco HP. Tipo a Jânia. Você não dá shield. Eu sei que você pensa como um healer. E você fala. Ai meu Deus. Ela está apanhando shield. Só que. No momento que ela está com pouco HP. É aí que o time adversário vai pular nela. E é aí que você dá o shield. Tá? Não vai acontecer isso agora. Mas. Estar com pouco HP contra um taçador. Nem sempre é. É. Um. Um. Uma boa coisa. Para o outro time. Por que? Porque você sabe em quem você vai dar o shield. Porque eles vão pular nessa pessoa. E lembrando que o taçador. O heal dele é monstruoso. Contanto que ele acerte os shields. Tá? E o que acontece? Olha lá. Você deu dois shields agora. Que não serviram para nada. Sendo que agora. A tracer deveria receber shield. E ela recebe. O que ela faz? Ela vai embora. Então. O taçador. Ele é um healer tão difícil de se jogar. Não é porque o taçador é difícil. É porque as pessoas que recebem o shield. Também tem que jogar diferente. Porque no momento que você dá o shield. A pessoa tem que ter uma nova postura. No momento que a tracer receber o shield. Ela deveria estar aqui. Ela dá o meu shield. Ela tem que gastar esse shield. Porque ele gastou a mana. Senão é para nada. De novo. Olha lá. E vai acabar o shield. E aí. Ela vai apanhar. E agora. Ela recebeu o shield. E não está mais apanhando. Do dragãozinho. Note que foram vários shields para nada. E agora que ela vai apanhar. Olha lá. Um, dois, três. E. Olha. Shield. Acabou. Os últimos cinco shields. Você não fez nada. Por isso que eu quero saber. Se você estava em programa de voz. Porque lembrando gente. Isso serve para todo mundo. Não é o que você faz com o taçador somente. É o que você faz. Com o taçador. Ok? Então. E outra. Moço. Fala para o cara. Fala. Tio. Quando eu der o shield. E você. Vai para frente. Eu te seguro. Porque. Se você tem um alvo. Que você sabe que o pessoal. O time do adversário. Vai. O seu shield. Recupera. Muito. Tipo. Ele segura. Muito. Certo? Ah. E outra dica. Agora que eu estou vendo você voltar para a base. Também que você vai voltar para a base simplesmente porque você deu 5 shields que não serviram para nada. Quando for assim. Se no primeiro shield. Você vê que a pessoa não sabe jogar com o seu shield. E você quiser dar poke na lane. Você dá shield em você. E você vai para frente batendo o cara. Porque lembrando. Se você trocar a tapa com por exemplo o derraca. O que ele pode fazer? Nada. Porque você está com shield. Mas lembrando. Você vai para frente. Solta o shield. E fica mais na frente. Você solta o shield. Como se o shield te desse confiança. Entendeu? O shield te dá essa. E você tem que gastar essa confiança. Digamos. Beleza? Isso ajuda você a ficar na lane. Se o seu parceiro não sabe fazer isso. Beleza? Tá. Linux. Eu vou falar isso. Mas é o seguinte. Eu quero que você entenda que esse personagem é sim difícil. Tá? Mas eu vou falar isso várias vezes talvez nesse vídeo. Mas é para você tentar entender. E eu preciso que você quando jogar taçadar. Coloque isso na sua mente. E para todo mundo aí que joga de taçadar. Olha o que acontece quando você não tem. Quando você não prever o que vai acontecer. Tá? A questão é prever o que vai acontecer. E não é prever de tipo. Nossa eu adivinho. Não. É prestar atenção no teamfight. E prever o óbvio. Aspas. Tá? Então por exemplo. Aqui a gente está vendo o Muradinho. Ele começou. E o Diablo fala assim. Vou bater nessa porra de Muradinho. Porque está na minha frente. E olha o que você faz. Você dá um shield bom. O Muradinho vai gastar o shield. Ele vai falar. Estou com o shield taçadar. Ficarei. E ele vai. E pá. E pá. E você toma o negócio. E gastou o shield. Deu certo. O shield funcionou. Ok? Mas agora o que acontece. Você não olhou o teamfight inteiro. E você não olhou quem é o que. Você está olhando. A Tracer. No meio da Morales e da Lili. Vamos falar a verdade agora. Quando que a Morales vai matar a Tracer? Ah Ricardo. Mas está com a Lili. Mas o Muradinho está aqui. E do outro lado. A gente tem a Jaina. Sendo pega pelo Diablo. Ela já está sendo pega pelo Diablo. E o que a Jaina pode fazer com o Diablo? Ela vai bater. Vai correr. É isso que ela vai fazer. E aí o que a gente. Olha você. Olha. Acompanhando aqui. Você vai ignorar a Jaina que está apanhando. E você vai atrás da Tracer. Que é um personagem que tem como escapar das coisas. E olha lá. De novo. Olha a Jaina aqui atrás. Você não viu a Jaina aqui atrás. Imagina se você desse um shield nela aqui. Ela podia virar e bater no Diablo. E com você também. E olha lá o que vai acontecer. Ela vai ter que usar a habilidade dela. De dar slow nos milis. Que é o Derraca e o Diablo. Para escapar. Enquanto você corre de uma pessoa. Corre atrás de uma pessoa que já estava de boa. E mais um shield que não vai servir para nada. E aí de novo. Acabou o shield. Não fez nada. E agora. O Diablo falou assim. Nossa. Tem um gordinho aqui. O Asmodan. E aí. O Derraca e o Diablo vão falar. Opa. Calma que tem a Jaina aqui. E... De olho. E... Olha lá. Um, dois, três e... Você deu o shield na Tracer. Sendo que a Tracer está batendo no Derraca. E o Derraca está correndo. A Tracer não está em perigo. O Derraca está correndo da Tracer. Não é que o Derraca está batendo na Tracer. Por quê? Porque tem dois atrás dele e ele está morrendo. Enquanto isso. A Jaina que está do seu lado. Que tem um Willidan nela. Você está na Tracer. Lembrando que a Tracer tem como escapar. A Jaina não. E de novo. Olha lá. A Jaina vai morrer. E aí agora vai ser uma coisa extremamente difícil de se acontecer. É difícil de fazer. E olha só. A Tracer. Olho na Tracer. Olho na Tracer. A Tracer está batendo na Morales. Isso não tem. É só um acidente que eu achei legal que aconteceu. Ela vai voltar no tempo. Ela voltou no tempo. Só que ela vai voltar aqui. Olha que legal. E ela vai tomar o stand do boss. Em dois, três e... Mas tudo bem. Continuando. O Asmodan está no meio do time adversário. No meio. Está no meio do time adversário. Só que ele saiu. O time adversário não quer pegar ele. Por quê? Morales está sem mana. A Lili está sem mana. E você dá shield nele sendo que ninguém tinha pulado nele. Ninguém encostou nele. E você deu shield. Mas um shield foi gasto. E de novo. Olha o que vai acontecer. Ó. Um, dois, três e... O Illidan pulou em você. Ele pulou em você. Só que o que ele fez? Ele deu o poke do Illidan. O Illidan é um dos milis que dá poke. Como se fosse o troll. Ele pulou em você e saiu. E agora ele vai sair. E o que você vai fazer? Um, dois, três e... Vai, Muradinho. Mas o Muradinho não foi porque ele está sem mana. E aí ele vai falar. Estou com o shield. Espera aí. Ah, não. Não. Voltei. Entendeu? Quanto shield que você dá e quanto que as pessoas poderiam fazer. Olha a capacidade da pessoa de fugir. E lembrando. Fale para o seu time. Moço. Quando eu der o shield em você. Fique. Eu seguro você. Certo? Tá. Aqui eu quero saber o que aconteceu. Por quê? O Diablo pulou no Muradinho. E lembrando que você não tem por que estar perto. Não tem por que estar perto. Vocês aglomeraram aqui. Está tendo um grupinho aqui que eles estão conversando sobre algum Game of Thrones. O pessoal está trocando ideia aqui. E olha o que vai acontecer. Foco. Foco. A Jenna quer muito passar. Ela falou. Verdade. Pelo amor de Deus. Sai. E você sai. E você sai. Só que eu não sei o que. Eu acho que você. Você quer muito salvar a Tracer. Eu acho. Eu não sei. E olha o que vai acontecer. Você quer passar. Você está afim de passar. Você quer passar. Sendo que você não precisa. Porque o seu time está aqui. Se você tivesse onde a Tracer. Tá. Você conseguirá dar shield em todo mundo. Mas você está do lado. E de novo. Você vai passar. Porque você quer passar. Você quer fazer parte de alguma coisa. E olha o que vai acontecer. A Jenna vai para frente. E cara. Quando. Um. Pense como um tanque. Pense como um assassino. Se você fosse ele. Em quem você iria? O Muradim. Pula para longe. O Asmodan. Super gordo. Tem muita vida. Ou. A Jenna. Que está na minha frente. Ela não tem como escapar. E o que vai acontecer. Você vai para frente. Porque você quer fazer parte deste grupo. Você quer se sentir junto com eles. E olha o que acontece. Você trava a Jenna. E vocês dois são estonados. E você não deu shield ainda para ninguém. E. Ela morre. E aí você dá o shield no Muradim. Mas é muito tarde. O shield no Muradim foi bom. Porque você tinha que dar. Mas foi tarde. Tá. Lembre. Fique atrás. E fique dando shield. Fique dando shield. Fique dando shield. Ok. Olha a diferença de quando você solta o shield para ele para frente. E as pessoas vão realmente para frente. Do que quando não. Agora está você. O Derraca. E o Illidan. E a Tracer. Olha o que você faz. Quando você solta a shield na Tracer. E ela vai para frente. Ó. Soltou o shield. E ela está batendo. O pessoal está batendo nela. E você está ali. Suave. E vai batendo o Derraca. Você é shield de novo. Mal o shield acabou. Eu soltou o shield de novo. Matou uma pessoa. E ali. Ó. Shield de novo. Praticamente não deu seu life. Fala. Vai Tracer. Ela falou. Tracer. Ok. Vamos. E vai lá com o shieldzinho que sobrou. E só com isso. Fez com que o Illidan. O Diablo. E no caso o Derraca que morreu. Vaza. Olha o Illidan falou assim. Eu não quero batalhar com sua Tracer. Com um shield. Sai. Eu não vou matar. Olha a diferença de quando você solta o shield. E a pessoa vai realmente para frente. Olha o quanto de heal você realmente dá. Tá. Vamos ver quanto heal foi. Olha lá. Já foi para 12.000. Sendo que antes daquela hora. Foi praticamente 2.000, 3.000 de heal. Só aqui. Ó. Ó. Ó o heal subindo. Eu não vou olhar mais o negócio. Olha o heal subindo. Você tá dando shield. Olha o heal subindo. Olha como o heal sobe. velho. Olha lá. Tá vendo? Isso tudo com. Enquanto ela tá com o shield ativo. Ela recupera a vida. E. Óbvio. Esse shield que você solta. Que fica. Olha o que faz de diferença de você. O seu time jogar com você. E você. Tipo. Óbvio que vocês não falaram nada. Porque eu acho que vocês estão falando no chat. Eu acho que vocês não tem uma comunicação. Mas olha a diferença de quando o seu shield realmente funciona. Tipo. Ele realmente funciona. E isso. Não é esse talento aqui. O pessoal acha que esse talento é tipo. Ridiculamente. É tipo. Nossa. Não é o talento só que faz isso. Quando a pessoa vai pra frente com o shield. É isso. É a questão do psicológico. Ela recebeu o shield. Ela vai pra frente. Belezinha? Tá. Vamos tomar cuidado com a parede. Vamos tomar cuidado com a parede. Vamos. Vamos fazer isso junto. O que acontece. Um jeito fácil. Ou. Um dos jeitos de você usar a parede. É. Espera alguém pular em um dos seus range. No caso você. Ou a Jaina. Ou as Modan. Eu não vou considerar a Tracer como o range no momento. Ok. Mas. Espera alguém pular no seu grupinho lá do range. Pra. É. Isolar essa pessoa dos healers. Ou seja. Olha pra Morales e fala assim. Eu não quero que a Morales chegue em X. Mas. Se você fizer isso. Quando tiver um cara da sua frente. Você meio que trava ele. Tá. Vamos ver aqui. O Muradinho tá na frente. Tá todo mundo batendo no Muradinho. A Lili já tá ali do lado dos mocinhos. E a Morales tá no range. Olha o que acontece agora. Você prendeu o Muradinho. Lá longe. O time inteiro deles tá aqui. Com a sua Tracer e com o seu Muradinho. E vocês tão longe. Ó. Até a Morales começa a bater no... 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 Na Tracer. Tipo. Beleza. E aí você fala. Tudo bem. Cheguei. Massa. Aí você começa a espalhar o shield. Mas olha o que... Olha o Tracer onde tá. E você tá dando a volta. Sendo que lembrando que o Muradinho pula pra você. Você tá dando a volta lá por cima. A Tracer vai voltar. Mas olha o life dela ali. Ó. Quase que ela morre do Joezinho. E aí ainda. Você vai lá e dá a volta por cima. Você começa a dar os shields. Beleza. Você tá ali andando. Pá. Ó. O Illidan pulou em você. Imagina se isso fosse outra circunstância. O Illidan pulou em você. Você faz a parede aqui atrás. Você isola o Illidan. Do resto do time deles. E o seu time bateria no Illidan. E você deixaria o Muradinho lá na frente. Ou o Muradinho volta pra bater. Você isola uma das pessoas. Ou tipo o Diablo. Ele pula. E você isola o time dele. Mas o que vai acontecer? Você tá olhando na sua saúde. Você tá olhando na sua saúde. E o que vai acontecer? Você vai sair. E você vai falar assim. Sai Illidan. Só que o Illidan fala assim. Não. Eu não vou sair. E tipo. O Muradinho tá lá atrás. E a Jaina tipo. Socorro moço. E você abandona a Jaina lá atrás. Da parede. Porque você não está olhando o seu time. Você está olhando você. A sua parede. Tá. Então quando você for soltar. A parede. Olha. Quem que eu quero isolar. Eles tem alguém. No caso o Illidan. O Diablo. Nem que seja o Derraca. Que pula lá na frente do meu time. Tipo lá atrás do meu time. E seja um problema pra mim. E. Quem que são as pessoas que eu quero salvar do meu time. Tracer e Jaina. Especialmente. Tá. Ninguém tá pulando nas mudãs primeiro. Ninguém tá pulando no Muradinho primeiro. Tá. Se tiver. Massa. Vira pra você. Mas. Primeiro. É. Tracer. E Jaina. Certo. Pra dar o shield. Mas lembre-se sempre de. Gente. Vamos focar uma pessoa na frente. Só que eles vão ver o Muradinho. E a Tracer vai estar sempre causando no cantinho. Fica dando shield na Tracer. Olha só. Agora a gente vai acompanhar esse aqui. Esse. 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 Momentinho. Que foi bacana. Ó. Tá tendo. Tá tendo. Uma batalha aqui. Bacaninha. E olha a Tracer. Você deu shield na Tracer. Ela vai ficar com shield. Ela vai recuperar o HP. Quando ela tá batendo. Porque ela pegou o talento. Que você pegou o talento. Porque quem tá com shield. Recupera a tendo a puxinha do HP. Sucesso de bilheteria. Mas lembra que eu acabei de falar de isolar a pessoa. Humilir. Vamos lá. Olha o que vai acontecer. A Tracer tá lá na frente. E olha ela. Usando o seu shield. Não é o shield que fica depois. É o seu shield. Você soltou o shield. E ela tá usando. Tá usando. Tá usando. E aqui. O Diablo. Se a Tracer. Ou por exemplo. O Asmodan tivessem aqui. Olha como foi bom. O que você fez. Você isolou o melee. Do range. Do healer deles. E você fala. Ah Ricardo. Mas ele pode chegar aqui perto. Tudo bem. O melee não consegue sair. E pra ela chegar aqui. Ela vai chegar perto do seu time. E olha a Tracer arregaçando ela ali. E olha assim. Mesmo assim. Você consegue travar o Diablo. Com o elemental. E a pessoa não consegue passar. O único problema. É que você ficou muito na frente aqui. E a Tracer. Acabou meio que. Sendo penalizada pra isso. Mas. Eventualmente. O que que vai acontecer. O nosso amigo Diablo. Não vai segurar. Porque não importa quem seja. Morales. Não vai segurar a pessoa viva. Mas olha assim. Você usou o shield. Você usou. Olha a mesma coisa. Se tivesse a barreira aqui. Olha. Olha lá. Olha lá. Mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Isolou o melee do time adversário. Tá. Ele não pode fugir. Porque lembrando que se ele fugir. Você tem que ficar batendo e andando. Vai diminuir o seu dano no cara. E ele vai chegar mais perto do healer. E por causa disso. O healer deles. Eles precisam sair de posicionamento. Se por acaso. O seu moradinho. Ou a Jaina. Quisessem. Pulava na Morales. E matava a Morales. Mas não precisa. Matou o cara que tá fora. Duas vezes da mesma maneira. Certo. Só você tem que ficar um pouquinho mais longe. Pra você não ser o alvo. Pra você conseguir dar shield na Tracer. E ela causar. Shield no moradinho. E ele causar. E shield na Jaina. Especialmente na Tracer. Porque ela vai bater. E vai recuperar a life. Ok. Aqui foi perfeito as barreiras. Perfeitinho. Certo. No último team fight ali. Teve. Várias coisas. Mas tipo. Os dois times. Eu não. É. Estranho. Mas tudo estranho. Mas tipo assim. Quando você acertava a barreira. Massa. Matava a pessoa. Quando você errava o shield. A pessoa morria. Um conselho que eu vou dar. É o seguinte. Tá. Se você realmente quiser melhorar a Tracer. Se o Tracer não está ruim. Você tem melhorar em duas coisas. Número um. Clica mais o D. Tá. Deixa eu aparecer a minha cara aqui. Que eu estou sem falar. Tá. Ok. Número um. Clique mais o D. Tá. Para dar visão. Você está clicando poucas vezes. Tá. Você quase nunca clicou. Só quando você. Sempre quando você chegava no Imortal. Você clicava o D. Uau. Cara. Primeiramente. Se você não tem o costume. Solta no cooldown. Aí você vai começar a lembrar que isso existe. Você vai começar a ver. Nossa. Olha quanta coisa que eu consigo ver. Se não. Começa a usar para ver. Arbusto. Aqui no meio. Está cheio de arbusto. Está cheio de. Das fumacinhas. Onde as pessoas podem ficar. Então fica andando com o D. Fica aqui no meio da D. Você sabe quem está no seu Imortal. No Imortal dele. Você sabe onde está todo mundo. Mas na dúvida. Spama. Tá. E aos poucos. Você vai descobrindo onde usar. E o negócio do Shield. É o seguinte. Você não pode soltar na pessoa que já apanhou. A pessoa que vai apanhar. Que tem que receber o Shield. Tá. A pessoa que vai apanhar. É o seguinte. Tem uma maneira. Que exatamente. Eu digo. As pessoas que jogavam de Taçadar. Há muito tempo atrás. Tinham essa facilidade. Porque o Taçadar. Ainda era um ótimo Healer. Mas como isso. O talento que você colocou no nível 7. Esse aqui. Eu não coloco. O talento que você coloca no nível 7. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para ver se eu consigo. Tá. Todo mundo sabe. O que o seu Shield fica. No cara. Tá. Mesmo se você solta o Shield. Ele acaba o tempo. Ele fica 50% do Shield. Fica no cara. Esse talento. Deu para as pessoas. Assim. Soltei o Shield errado. Tudo bem. Eu soltei o Shield. Mas tudo bem. E você gera. Um hábito. Errado. Sendo que isso. Era para falar assim. Eu vou soltar Shield em todo mundo. E a gente vai começar o Team Fight. Já com o Shield. E aí. Aos poucos. Eu vou dando o Shield. Na pessoa certa. Isso é o que a gente chama. De pré-Shield. Que você solta. Para começar o Team Fight. Todo mundo com o Shield. Fala assim. Pera aí. Eu vou preparar o Team Fight. 1. 2. 3. 4. 5. Tamo pronto. E vamos. Mas isso gerou. Um hábito nos Taçadar. Para tipo. Soltei o Shield nele. Ih. Não era nele. Ah. Mas tudo bem. Você fica com o Shield aí. Soltei o Team de você. Não apanhou. Não. Tá. Mas fica com o Shield. Então o que acontece. Se você quiser realmente melhorar no Taçadar. Tira o talento. Tira este talento. Você vai. Tentar sempre. Ver quem que vai apanhar primeiro. Para você dar o Shield. E lembrando. O Shield é no Cooldown. Olha o Cooldown do Shield. O Cooldown é rápido. No Cooldown. E aí depois que você aprender a fazer isso melhor. Você estiver melhorando nisso. É aí que você volta e você pode optar pelo talento. Tá. Muito provavelmente porque o talento é realmente muito bom. Mas. É. Mas primeiro tire o talento. E faça como a gente curava antes deste talento. Tá. Porque o Taçadar era bom ainda antes do talento. Ele ficou melhor depois. Tá. Mas isso vai te ajudar. E ajudar todas as pessoas que querem melhorar no Taçadar. Mas lembrando. O Shield é uma mentalidade. Você dá o Shield para a pessoa. E ela vai para frente gastar o Shield. Porque você solta o Shield de novo. E se o alvo está morrendo. É. Aspas. Fácil você saber quem vai apanhar. Porque o time adversário vai nele. Então você solta nele. Você solta nele. Aquela hora da Tracer. Foi fácil. Foi fácil não. Acertou por quê? Porque o time adversário falou assim. Ele tá morrendo. Shield. Tá morrendo ainda. Shield. Ele tá morrendo ainda. Não tá morrendo mais não. Volta. Volta. Fudeu. Matou dois negros. Nosso. Vaza. Ok? Então Linux. É isso. Continue jogando Taçadar. Que é um fantástico. E lembrando que a barreira. Espere alguém sair de posicionamento. Para você isolar. Cuidado para não querer isolar o time adversário inteiro. Porque você pode isolar um cara do seu time lá na frente. Certinho? Então é isso gente. Pessoas do meu coração. Amo todos vocês. Ok? Eu vou tentar fazer dois vídeos por dia. Para melhorar. Sendo um de Heroes of the Storm. E outro de World of Warcraft. Eu juro que eu vou tentar. Tá bem tenso fazer isso aqui. Mas eu. Por vocês mano. A gente faz tudo. Então. Até a próxima. Falou. Ai. Eu falei errado. Eu ia falar. Falou. Bem. Tchau, tchau. Não vou falar mais. Tchau. Valo.